Música Música Baseado em publicações das revistas Los Angeles Times, Empire, Premiere, Men's Health e IMDB Segue abaixo as 10 mais belas atrizes de todos os tempos Selecionadas, baseadas no número de citações das publicações efetivamente pesquisadas Peço a todos que assistirem a este vídeo Que comentem e escolha a sua preferida A mais voltada terá de imediato um vídeo especial detalhado sobre sua vida e carreira Curtam, compartilhem, dê seu like, comentem e assistam aos outros vídeos Para ajudar a continuidade deste trabalho e manter o meu, o seu, o nosso canal Em décimo lugar está a atriz Vivian Lee Cujo nome real é Vivian Mary Hartley Vivian foi uma atriz inglesa nascida na Índia Quando este país ainda pertencia ao Império Britânico Suas aparições no cinema foram relativamente poucas Mas marcantes o suficiente a ponto de ter vencido o Oscar de Melhor Atriz duas vezes A primeira por interpretar Scarlett O'Hara no drama E o Vento Levou de 1939 E a segunda pela atuação em outro filme dramático intitulado Uma Rua Chamada Pecado de 1951 Onde interpretou o papel de Blanche de Bois Vivian faz parte da lista das 50 maiores lendas do cinema do American Film Institute É considerada uma das mais importantes personalidades do século XX Foi casada com o diretor Laurence Olivier Nasceu no dia 5 de novembro de 1913 no distrito de Darjeeling na Índia Faleceu no dia 8 de julho de 1967 no distrito de Belgrávia na cidade de Londres, Reino Unido Aos 53 anos de idade, vítima de tuberculose Tinha 1 metro e 60 de altura Manteve-se ativa de 1935 a 1967 Foi cremada e suas cinzas espalhadas no lago Tickridge Mill Perto da aldeia Black Boys, no condado de Sussex, Inglaterra Vivian Lee, a nossa eterna Scarlett O'Hara Do filme Inesquecível e o Vento Levou Em nono lugar está Rita Hayworth Que foi uma atriz norte-americana de ascendência hispano-irlandesa Atingiu o auge de sua carreira na década de 1940 E tornou-se um dos maiores mitos e símbolos sexuais da história do cinema Rita consolidou-se ao estrelar no auge de sua beleza O filme clássico Gilda de 1946 Ao lado do ator Glenn Ford O marcante neste filme foi um brevíssimo striptease de Rita Sugerido por ela mesma Onde, na cena, tira apenas a comprida luva de um dos braços E recebe uma bofetada de Glenn Ford Isto ajudou a engrossar a enorme bilheteria que o filme recebeu em todo o mundo Gilda foi o filme mais importante de toda a sua carreira Nasceu no dia 17 de outubro de 1918 No Brooklyn, Nova York, Estados Unidos Faleceu no dia 14 de maio de 1987 Em Manhattan, Nova York, Estados Unidos Aos 69 anos de idade Vítima do mal de Alzheimer Faz parte da lista das 50 maiores lendas do cinema De acordo com o American Film Institute Tinha um metro e sessenta e oito de altura Manteve-se ativa de 1931 a 1972 E está sepultada no Holy Cross Catholic Cemetery, Cover City, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos Rita Hayworth, 1918-1987 A nossa eterna, inesquecível, linda e maravilhosa Gilda Em oitavo lugar está Doreen Bacow, que foi uma atriz norte-americana de cinema, teatro e televisão Conhecida por sua voz rouca e aparência sensual Ela tornou-se um ícone da moda e um modelo para mulher moderna Hoje, ela é considerada uma atriz lendária Em parte, devido à longevidade da sua carreira É a mais importante atriz do cinema noir ou obscuro Foi casada com o ator Humphrey Bogart De 1945 a 1957 Com quem teve dois filhos Seus principais filmes são Uma Aventura na Martinica A Beira do Abismo Como Agarrar um Milionário E Paixões em Fúria Faz parte da lista das 50 maiores lendas do cinema Do American Film Institute Nasceu no dia 16 de setembro de 1924 Na cidade de Nova York, nos Estados Unidos Faleceu no dia 12 de agosto de 2014 Aos 89 anos de idade Em Nova York, Estados Unidos Vítima de um derrame cerebral em seu apartamento No edifício Dakota Com vista para o Central Park Tinha 1,74 metros de altura Manteve-se ativa de 1942 a 2014 E está sepultada no Forest Lawn Memorial Park Na cidade de Glendale, Califórnia, Estados Unidos Lauren Bacow Uma das mais belas e lendárias atrizes De todos os tempos Em sétimo lugar está Elizabeth Taylor Que foi uma atriz anglo-americana Nascida na Inglaterra Mulher de negócios e humanitária Foi também uma das mais premiadas atrizes De todos os tempos Seus principais filmes são Um Lugar ao Sol Assim Caminha a Humanidade Quem Tem Medo de Virginia Woolf E Disque Butterfield Eight Nos dois últimos ganhou o Oscar Na categoria de Melhor Atriz Faz parte da lista das 50 maiores lendas do cinema Do American Film Institute Nasceu no dia 27 de fevereiro de 1932 Na cidade de Londres, Reino Unido Faleceu em 23 de março de 2011 Em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos Aos 79 anos de idade Vítima de insuficiência cardíaca Tinha 1,57m de altura Manteve-se ativa De 1942 a 2003 Está sepultada No grande mausoléu Do cemitério Florence Long Memorial Park Em Glendale, Califórnia, Estados Unidos Atendendo ao pedido da atriz A cerimônia do seu funeral Começou 15 minutos atrasada Já que, de acordo com seu representante Ela mesmo Queria estar atrasada Para o seu próprio funeral Em sexto lugar Está Ava Gardner Que foi uma atriz norte-americana De cinema clássico em Hollywood Indicada ao prêmio Oscar É considerada uma das atrizes Mais belas da história do cinema E uma das grandes estrelas Do século XX É um dos mitos da sétima arte Faz parte das 50 maiores lendas do cinema Da lista do American Film Institute Seus principais filmes são A Condessa Descalça E A Noite de Iguana O poeta Jean Cocteau A definiu como o mais belo animal do mundo A Ava foi casada com o cantor Frank Sinatra Nasceu em 24 de dezembro de 1922 Na cidade de Smithfield Carolina do Norte, Estados Unidos Faleceu em 25 de janeiro de 1990 Na cidade de Londres, Inglaterra Aos 67 anos de idade Vítima de pneumonia Tinha 1,68 de altura Manteve-se ativa De 1941 a 1986 Está sepultada No cemitério Sunset Memorial Park Na cidade de Smithfield Carolina do Norte, Estados Unidos Em quinto lugar Está Brigitte Bardot Que é uma atriz, cantora E atual ativista francesa Conhecida por suas iniciais Bebê É considerada o grande símbolo sexual Dos anos de 1950 E 1960 Tornou-se uma estrela internacional Em 1957 Após protagonizar o polêmico filme E Deus Criou a Mulher Seus principais filmes são O Desprezo E Vida Privada Foi eleita pela revista americana Time Um dos cem nomes mais influentes Da história da moda E considerada a mulher mais livre Do pós-guerra na França Após se retirar do mundo do entretenimento E se afastar da vida pública Tornou-se ativista dos direitos dos animais Brigitte Bardot Mudou a vida de uma pequena cidade Do litoral do Rio de Janeiro Chamada Armação dos Búzios Onde ficou hospedada em suas visitas ao Brasil Depois de sua visita Búzios virou município E tornou-se um dos pontos mais sofisticados E procurados do verão brasileiro Nasceu no dia 28 de setembro de 1934 Em Paris, França Completou 83 anos em 2017 Tem um metro e setenta de altura Como atriz Foi ativa de 1952 a 1973 E como ativista É ativa desde 1973 Ao presente ano 2018 Em quarto lugar Está Sofia Lori Considerada uma das maiores atrizes italianas De todos os tempos Aos 15 anos Apareceu em vários papéis menores Até ser contratada Para cinco filmes pela Paramount Em 1956 Lançando sua carreira internacional Atuou em filmes notáveis Como Orgulho e Paixão Tentação Morena E começou em Nápoles Sofia Sofia ganhou fama internacional em 1962 Quando recebeu o Oscar de Melhor Atriz Pelo filme Duas Mulheres E também Lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz No Festival de Cannes E o prêmio New York Film Critics Circle of Arts Também Detém o recorde Por ter recebido Seis vezes o prêmio David D. Donatello Awards De Melhor Atriz O maior número já recebido até hoje Faz parte da lista das 50 maiores lendas do cinema Do American Film Institute Nasceu em 20 de setembro de 1934 Em Roma, na Itália Completou 83 anos de idade Em 2017 Tem 1,74 metros de altura Mantém-se ativa Desde 1950 Ao presente ano 2018 Em terceiro lugar Está Marilyn Moore Que foi atriz Modelo norte-americana E estrela de cinema de Hollywood É um dos maiores símbolos sexuais do século XX Imortalizada pelos cabelos loiros E suas formas voluptuosas Fez sucesso no cinema Apesar de sua carreira ter durado Menos de uma década Seus filmes Arrecadaram mais de 200 milhões de dólares Até sua morte inesperada Em 1962 Mais de 50 anos após sua morte Continua sendo considerada Um dos maiores ícones da cultura popular Seus principais filmes são Pegado Moura ao Lado E Quanto Mais Quente Melhor Faz parte da lista das 50 maiores lendas do cinema O American Film Institute Nasceu em 1º de junho de 1926 Em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos Faleceu na manhã do dia 5 de agosto de 1962 No bairro de Brentwood, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos Aos 36 anos de idade Vítima de overdose pela ingestão de barbitúnicos Tinha 1,66m de altura Manteve-se ativa De 1945 a 1962 Está sepultada No Westwood Village Memorial Park Cemetery Em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos Túmulo de Marilyn Monroe No ano da sua morte em 1962 Antes da construção do novo mausoléu Nesta imagem O novo mausoléu já construído Imagem do seu túmulo Marilyn Monroe 1926-1962 Em 2º lugar está Grace Kelly Que foi uma premiada atriz norte-americana Vencedora de um Oscar na categoria Melhor Atriz Após seu casamento com Ranier III Príncipe Soberano de Mônaco Tornou-se a Princesa de Mônaco Sendo conhecida também como Princesa Grace de Mônaco É considerada a 13ª lenda do cinema mundial Pelo Instituto Americano do Cinema Como atriz Estrelou 11 filmes Entre eles Amar é Sofrer Pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Atriz E o Globo de Ouro de Melhor Atriz Em Filme Dramático Também Foi uma filantropa Dedicada especialmente Às pessoas que desejavam seguir a carreira artística E foi madrinha de várias instituições sociais Que tinha como objetivo Ajudar crianças carentes Faz parte da lista Das 50 maiores lendas do cinema Do American Film Institute Nasceu em 12 de novembro de 1929 Na Filadélfia, Pensilvânia e Estados Unidos Faleceu no dia 14 de setembro de 1982 No Principado de Mônaco Aos 52 anos de idade Médicos que a socorreram Afirmam que após Grace sofrer Um pequeno derrame cerebral Enquanto dirigia Perdeu o controle do seu carro E caiu de uma altura de 37 metros Isto agravou a sua situação Levando-a à morte A sua filha Stephanie Estava no banco do passageiro Mas por milagre Conseguiu sobreviver Grace tinha 1,69m de altura Devido ao seu casamento Foi ativa apenas de 1950 a 1956 Está sepultada ao lado do seu marido No jazigo da família Grimaldi Na Catedral de São Nicolau Em Mônaco Onde também foi realizada A cerimônia do seu casamento No dia 18 de abril de 1956 Em primeiro lugar Está Audrey Hepburn Que foi uma premiada atriz E humanitária belga É também considerada Um ícone de estilo moda E beleza E segundo O American Film Institute É a terceira maior lenda feminina Do cinema Atrás apenas de Catherine Hepburn E Beth Davis Estrelou diversos filmes Entre eles Bonequinha de Luxo E a Princesa e o Plebeu Filme este que lhe rendeu O Oscar de melhor atriz Foi a quinta artista E a terceira mulher A conseguir ganhar o prêmio É God A crônico dos prêmios Emmy, Grammy, Oscar E Tony Awards Os quais São as quatro principais Premiações do cinema norte-americano Em 8 de fevereiro de 1960 Ganhou uma estrela Na calçada da fama De Hollywood Em homenagem A sua dedicação E contribuição Ao cinema mundial Faz parte da lista Das 50 maiores lendas Do cinema Do American Film Institute Nasceu No dia 4 de maio de 1929 Em Bruxelas, na Bélgica Apareceu no dia 20 de janeiro de 1993 No município de Tolantzenaz Em Wald, na Suíça Aos 63 anos de idade Sua morte se deu Em virtude de um câncer de apêndice Tinha 1,70m de altura Manteve-se ativa De 1948 a 1992 E está sepultada No cemitério de Tolantzenaz No município de Mesgonome Na Suíça Obrigado Senhor Por teres criado no mundo A mulher E por tê-la enriquecido Com preciosos dons O carinho A sensibilidade A beleza A ternura A dedicação E o amor Teste ao homem A graça De encontrar na mulher Uma amiga Irmã Companheira Esposa E mãe Nela Se processa o mistério Da vida Sendo capaz De gerar De trazer A luz Filhos E filhas Sem sua presença No mundo O amor Estaria fadado A extinção E o mundo Ficaria pobre E sem sentido Perdoa-nos Senhor Por nem sempre Sabermos reconhecer O verdadeiro valor Da mulher Por muitas vezes A considerarmos Objetos Sexo frágil E força de trabalho Doméstico Que também A mulher Reconheça Seu valor Sua dignidade E sua missão No mundo Que ela não aceite Ser instrumentalizada Nem banalizada No seu corpo E nos seus sentimentos Que no corpo E na alma De cada mulher Possamos continuar Encontrando Os sinais De mãe Que nela Plantaste Senhor Muito obrigado Por nos ter enviado O maior Mais belo Mais doce E meigo presente De todos os tempos A mulher Assim seja Amém Obrigado Mãezinha Te amei ontem Te amo hoje Te amarei Eternamente Gracinha Obrigado Obrigado Por tudo Aos meus pais Díucris E Gracinha O amor Eterno Meza Eternamente 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 Aos meus pais Eternamente Aos meus pais